Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, sou eu, Kai, e hoje é um FD, no caso de Star Wars The Visions, que é assim que fala, não sei, Star Wars Visions, que na verdade é um compilado de 9 AVA's, que é meio que uma interpretação, uma leitura, por uma abordagem criativa, feita por japoneses do universo da Macroverso, não sei como é que chama, da franquia, Star Wars, e varia muito na verdade, cada AVA é feito por um estúdio diferente, são 8 estúdios, embora sejam 9 AVA's, é que o Traeger faz 2 AVA's, o estúdio Traeger, e os outros são por uns, cada um estúdio faz um, né, eu já falo dos estúdios um pouco, e dos AVA's individualmente, mas em termos gerais, em panorâmica, assim, é uma tentativa, e ele sofre do mesmo mal que aconteceu já, eu já vi animes assim, que é uma visão orientalista, ou no caso, uma visão muito nipônica, de uma obra ocidental, que traz características de personalidade, características de entendimento, que, por acaso, podem ser boas, só que, eles abordam de maneira muito rasa, sabe por que eles abordam de maneira rasa? Porque o japonês não conhece Star Wars, esse é o ponto, o japonês é muito autocentrado, não é uma crítica, é uma constatação, eles são muito autocentrados neles mesmos, eles enxergam o mundo a partir de um ponto de vista muito, é, fechado, americano faz isso também, norte-americano, norte-americano é tudo Hollywood, eles não sabem pegar, fazer anime, por exemplo, muito raramente o norte-americano sabe interagir com culturas diferentes, latino é mais diverso, africano não sei, mas o que eu quero dizer, é que o mundo, ele é separado em bolhas, ou seja, o japonês, o japonês, o japonês tem uma bolha muito forte, essa bolha japonesa, faz com que quando ele vá fazer uma interpretação de uma obra ocidental, ele seja muito leigo, o que falta em Visions, é o conhecimento da franquia, a crítica que eu tenho em Visions é, eles não conseguiriam entender a alma do negócio, aconteceu a mesma coisa em alguns animes, de HQs, tipo Iron Man, tipo, teve anime do X-Man, teve uns animes ali que foram feitos pela Madhouse, se não me engano, ali em 2010, alguma coisa assim, eu não lembro a época, mas pegando as franquias de HQ, as franquias que estavam no cinema também, americanas, e animando com uma perspectiva nipônica. E ficava estranho. Por que ficava estranho? Porque eles não conseguem absorver o modo ocidental de transmitir a história. Não que eles tenham que absorver o modo ocidental de transmitir a história, o problema é que eles não conseguem harmonizar as coisas. Não harmoniza. A mesma coisa acontece nos americanos quando eles pegam obras japonesas com a perspectiva de anime e tentam americanizar. Não harmoniza. Fica bizarro. Fica com uma identidade cindida. Acontece a mesma coisa, por exemplo, em animes chineses. Animes chineses, de vez em quando coreanos também fazem isso. Coreanos e chineses na verdade fazem isso. Eles não têm a perspectiva nipônica. Eles ocidentalizam porque eles são mais ocidentais do que o Japão. Eu acho que são pelo menos. E fica bizarro. Então fica um monte de clichê, um monte de amálgama de tentativa de entender e transcrever uma coisa que não é originária para a linguagem, digamos, nativa. Linguagem mãe. E no caso do anime, faz isso com Star Wars. Alguns desses nove fazem bem até, mais ou menos. Não tem nenhum grandioso. O melhor é o primeiro, se eu não me engano. E um outro lá que emula o Astro Boy, é bacaninha. A maior parte deles tem um grande problema de roteiro. Eu não sei quem é a equipe que está trabalhando de cada estúdio. Eu sei que o orçamento também bambeia muito. Tem orçamentos pouquíssimos, assim. Tem uns bem nas coxas mesmo, para dizer assim. Tem alguns que são muito genéricos, mas muito genéricos. E tem uns que dá para perceber na hora, que não entende bolhufas de Star Wars. Só pega os clichês. Sabre de luz, Jedi, universo. E vai jogando isso no anime. Vai jogando mesmo. E joga com os dois pés. E vai empacotando ali um negócio de 20 minutos. Mais ou menos 20 minutos. Tem de 13 até 20 minutos, se eu ver as. Bem, mas bem genérico. Então, vale a pena ver? Vale para ver o contraste de uma linguagem americana, ocidental. Sendo aculturada junto a uma possibilidade nipônica. Uma possibilidade japonesa. Tem algum êxito. Esteticamente, algum êxito. Principalmente no primeiro. O primeiro OVA é lindíssimo. Eu vi ele e pensei. Nossa, isso vai ser foda. O desfecho do primeiro OVA vale. É válido. Eu gostei. Achei um pouco triste. Porque é muito... Curto. Muito breve. Muito sucinto. Muito... Pouco dramático. Mas vai. Vai. Aí vai engatinhando. Não vou falar deles em lá. Fala deles. OVA, OVA. Daqui a pouco. Mas em geral. O plano de panorama geral. Tem esse defeito. Tem que levar isso em consideração. Tem que levar isso em consideração. Eles são leigos em cultura ocidental de transmissão midiática. Sim. O como se fazer um cinema ocidental. Ou no caso uma animação ocidental. Star Wars você pega isso. Em Clone Wars. Em Bad Batch. Em Rebels. Ou outras animações da Disney. Ou mesmo nos filmes da franquia. Que a grande maioria deles é meio ruimzinho. Meia boca. Mas vai. Tem alguns bons. Mas enfim. Rogue One é bom. Rogue One é bom. Mas as novas franquias de Star Wars são bem capenga. Eu gosto muito do universo. Eu gosto muito do cenário. Eu adoro cenário. Eu gosto muito mais do que Star Trek. Embora Star Trek seja muito mais denso. E eu conheço muito menos Star Trek de Star Wars. Eu conheço mais Star Wars que Star Trek. Porque acabo sendo fisgado pelo imediatismo. Pela jornada do herói mais cruona mesmo. Mas é arroz com feijão. Entendeu? Star Trek já é uma coisa mais cabeça. Uma coisa mais geek mesmo. Então nunca me aprofundei direito em Star Trek. Mas voltando aqui. Então eu falo dos estúdios agora um pouco. Daqui a pouco eu mando umas imagens pra vocês também. Pra vocês terem uma olhada. Então quais são os estúdios que participam disso? É o Production Wiggy, o Kimera Citrus, o Kamikaze Dolga, o Traeger, o Estúdio Colorido, o Geno Estúdio e o Science Saro. São esses estúdios que fazem as animações dos nove OVAs. Cada um é responsável por um. No caso o Traeger faz um e depois faz um outro. Não tem nada a ver com... Nenhum deles tem interconexão. Não dialoga. Isso é um puta defeito. Podia dialogar. Podia dialogar. Infelizmente não dialoga. Eu acho a nota aqui no Mindfulness um pouco inflada. Na verdade. Não é tão bom quanto eles dizem que é aqui. O primeiro foi o Kamikaze Dolga. E o Kamikaze Dolga ele fez o melhor avião de todos. Que é uma palheta, uma direção, uma atmosfera, uma personalidade. É tipo um Wester Samurai. Onde tem os mercenários ali que são um bando de agressores. Onde tem uma espécie de Sith, entre aspas, que usa sabre de luz. E o Samurai Ronin, que é personificado por um Jedi Ronin. Um Jedi antiético, sem mestre. Isso é bacana. A palheta é linda. Eu realmente recomendo. Eu não vou passar aqui pra não dar problema. Mas eu vou ver se eu acho... Ah, bom. Eu não vou conseguir achar. As imagens estão todas misturadas. Eu vou passar misturado mesmo. Pra não passar a tela pra vocês gravando. Mas o primeiro é lindíssimo. Lindíssimo. E eu como não quero dar problema com direito... 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 Mas enfim... O primeiro é lindíssimo. Recomendo mesmo o segundo. Vou bater aqui pra mim e dar uma olhada nele. Foi feito pela Estúdio Colorido. O segundo é razoável. Não é ruim, não. Ele consegue fazer uma retomada um tanto quanto inspirada. Fazer um padawan virar um Jedi caído, entre aspas. Fugindo do... Cara que é aquela lesmona. Inimiga do Han Solo. Contratante do Han Solo. Eu não lembro o nome dele. Que é o rei do crime. Num dos planetas lá. Seu nome é Tatooine. Tem aqui um padawan. E um membro da banda dele. Uma banda de música mesmo. Um musical. Onde esse guitarrista. Que é uma lesma. Da mesma espécie do... Do cara que eu esqueci o nome aqui. Que é o Bobo Fett. Como castor de recompensa. Inimigo do Han Solo. Sabe do que eu tô falando. Aquela lesmona. Gigantona. Estranhona. E daí é uma retomada um tanto quanto de criatividade mesmo. De mostrar a coisa por um lado. Do lado mais lúdico. É tanto... O traço é mais infantil. É mais tranquilinho. A pegada é uma pegada mais de negócio. Mais capitalista. De você conseguir redenção através do lucro. E um padaão acaído. No caso. Que é um padaão que deixa de ser Jedi. Não tem lutinha. Tem um design de personagem bacana. Tem um personagem aqui. Que tem três corpos. Que é legal pra caramba. Recomendo vocês verem quando se puderem. É legal esse do estúdio colorido. Gostei da abordagem deles. O terceiro é Trigger. E esse Trigger aqui eu gostei mais do que o segundo. O Trigger é o terceiro OVA. Ele é bem mais interessante do que o segundo OVA. Ele conta a história de chover de um... Cadê o protagonista aqui? De dois Sith gêmeos clonados. Que por acaso estão ali numa espécie de conflito de valores. E um deles está em um paradigma. E acaba indo contra a outra irmã gêmea. Também clonada. Tipo um clone de Sith. E eles entram em conflito. E é uma luta a Laguren Langan. No espaço surreal. Eles respiram no espaço. Chique, estranho. Crítica sim, é criticável. Mas é interessante. Eles respirando no espaço. E tem todo um esquema de redenção de um dos Sith. E de busca de redenção da irmã dele. E a estética Trigger na veia. É muito ação, muito dinâmico. Muito bem feito. É a melhor batalha que tem. Acho de todos os OVAs. É o melhor desfecho de combate de todos os nove. E é bem emocionante. É surreal. O cara entra em dobra espacial fora da nave. É. Entrar em dobra espacial fora da nave. É surreal. E eu não sei o que acontece. E esse aqui dá vontade de ver a continuação. Esse aqui deu vontade de ver. E tem muito droide. Os droides genéricos. Mas ao mesmo tempo. E tentam incorporar a identidade do R2-D2. Ou do C3PO. Ou daqueles outros que vão aparecer no decorrer das franquias do Star Wars. Então esse terceiro aqui é muito bom. É melhor que o segundo. Então ele é pau a pau com o primeiro. Que foi pelo estúdio do Trigger. É bem interessante. Mas é uma abordagem também bem criativa. O quarto é do Chimera Citrus. O do Chimera Citrus. Que é o estúdio. Eu não sei quem dirige. Tem uma trilha sonora muito bonita esse quarto. Essa trilha sonora encaixa. A hoste dele é legal. É de uma padawan. E do seu mestre Jedi aqui. Ou na verdade ela é uma padawan sem mestre. Que tá com uma espécie de amigo. Ela já perdeu o mestre dela. Alguma coisa do gênero. Tá num país de ambiente. É meio gibless esse quarto. Ele é meio tipo assim. Ah, temos um planeta que tem uma grande natureza. Uma grande... Quer preservar a natureza. Mas o império vai aqui e vai devastar tudo. E tem um casamento acontecendo. E a vila tá sendo devastada. E tá sendo subjugada. Por esses capitalistas violentos. Destruidores de mundo. E aí tem uma padawan aqui que vai interferir no casamento. Que seria um casamento de... De... Escravo, né? Sabe quando você doa a noiva pra um cara? Pra fazer um vínculo político. Que nem aqueles casamentos antigos no Japão. Ou na era medieval. Onde casando uma família com a outra. Você fica vinculado. E tem uma amenização do conflito. Mas ao mesmo tempo a família mais poderosa. Domina o território da outra. Escraviza e faz tudo isso. A história é essa. Então é uma história bem típica japonesa. Misturada num contexto do Star Wars. Esse quarto aqui também é bom. Ele é bem legal. Não é tão bom assim no desfecho de luta. De animação também não é grande coisa. A animação dele é mais simplona. Mas um outro personagem é interessante. O vilão é uma porcaria. E a história sonora mata pau. E o desfecho é meio bobo. Mas tudo bem. O mercenário aqui tem os droids. Os droids do mercenário são divertidos. E o vilão é meio boca com... Meio qualquer coisa, qualquer coisa. Não é grande coisa não. O design dos personagens é legal. Embora seja muito simples. Eu gosto da Padawan aqui desse filme. Seria da Padawan. E o sabre dela é uma katana também. É um sabre katana. E ela é muito rápida. Muito rápida. Então um bom filme também. Não tão bom assim. Ele vai decaindo, né? O estúdio que eu... O que eu falei agora? Qual foi o estúdio? Deixa eu ver. O Kimera Citrus, acho, né? O diabo. Pera aí. O Kimera Citrus, ele faz um bom trabalho também. Então o primeiro, o terceiro e o quarto são razoáveis. O segundo é mais ou menos. Então não é muito grandioso. Mas dá pra ir. E o Production Wig faz o quinto filme. E esse quinto filme, ele é o filme... Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar. De uma convenção de Jedi sendo reestruturada num canto da orla exterior, né? Da orla da galáxia. Pra refazer frente ao Sith, né? Tipo uma espécie de renascimento da távula redonda. Não é? Do templo Jedi. Da galera lá que ficava em holograma lá em volta da... Enfim, caiu isso aí, né? No caso, eles estão tentando reerguer e recrutar Jedi de todo o universo. Aí tem uma traição, né? Tem o cara que faz sabre de luz. Ou artesão. Tipo o ferreiro de sabre de luz. Que é meio que Jedi também. Aparentemente ele tem o poder da força. Que ele usa o poder da força em um momento da série. E a filha dele é uma hábil espadachim. Tem um conceito muito legal nesse quinto filme. Que é o conceito de sabre de luz. Que o sabre de luz ele muda de cor de acordo com a personalidade do Jedi. Ou da pessoa que tá empunhando. E a menina, ela empunha um sabre transparente. Porque ela não é Jedi. Ela é neutra. Depois ela vai se tornando Jedi. E o sabre dela vai mudando de cor. Aí os Jedi... Eu não vou contar se não é spoiler. Mas tem todo um conflito ali da cor do sabre de luz mudar. De acordo com quem empunha. E ser mais Sith ou menos Sith. Ou em transição de Sith pra Jedi. Ou de Jedi pra Sith. Isso é interessante. E o sabre também alonga. Ele estende mais longe. Depende do potencial do Jedi. O Jedi ele influencia no poder do sabre de luz. Então o sabre de luz é entendido como uma arma mítica. Uma arma lendária. Que é fundamental pra guiar o guerreiro. E pra ampliar a capacidade de... De êxito também. Mas de alma do guerreiro. E o guerreiro ser um guerreiro... Esse óbvio ele fica em aberto na verdade. Porque o ferreiro é sequestrado. Que não chega a mostrar o desfecho do ferreiro. Mas mostra o desfecho dessa nova távola redonda. De Jedi enfrentando novos Sith também. Sith caçando Jedi. E é legalzinho. Tem umas batalhas mais ou menos até. Mas não é grande coisa assim. Faltou empolgação do estúdio pra fazer isso aqui. No caso o Production Wig não fez um trabalho tão competente. Mas ele é mediano também. O segundo é mais fraquinho. O 5, 4, 3 são mais ou menos. Um pouquinho acima da média. No caso da Trigger que é o 3. E o 1 que é o primeiro. Esteticamente falando. São muito competentes. Então vale bastante a pena de ver. O Vision do Science Sauron. É o Vision parecido com o Astro Boy. Pega um menino, um ciborgue. Um ciborgue que vira Jedi. O conceito é interessante. Um ciborgue virar Jedi. Então tem ali um cientista. Que é um Jedi também. Um ciborgue que está terraformando um planeta. Criando um planeta do zero. Fazendo ele se tornar vivo. Trazendo vida a ele. E com um monte de robô. Um monte de ciborgue. Ciborgue é um robô, né? De... É robô, né? Não sei como é a palavra. Android. Android. Um monte de droids auxiliando ele. Incluindo um droid parecido com o Astro Boy. Que está sonhando em ser um Jedi. Só que não tem como um droid ser um Jedi. Na prática, não. Mas de acordo com o AVA, sim. E aí vem aqui um grande Sith. Que por acaso acaba sendo chamado para o planeta. Sem querer. Pelo droid. Num acidente. Ele envia uma mensagem para a galáxia. E essa mensagem é captada por um Sith. Esse Sith vai lá e chava o planeta. E tal. Tem toda uma trama triste ali. Que acontece com o mestre Jedi do droid. E depois o nascimento desse droid como um guerreiro. E um guerreiro Jedi. Herdando a força de vontade. Herdando a missão do mestre dele. E é muito bonito ele construir no mundo do mestre dele. Que é terraformando e seguindo a ética os valores do mestre dele. Que é literalmente ele é um padelão agora, né? Que é um padelão Android. Então é interessantezinho também o que fazem nesse droid... Nesse OVA aqui. A la Astro Boy. Do Ciência Sário. Embora a animação fique um pouco mais infantil. É bonito e é bem feito. Vocês perceberam que tá ficando positivo a minha review do Star Wars? Sem querer no decorrer desse review. Tá ficando meio otimista, né? Aí novamente no sétimo o Triger. O Triger ele pega na segunda vez um padawan e o seu mestre. Indo pra uma galáxia. É um planeta mais rural. Pode ser assim. É cheio de tradições. E interagindo com um dos, digamos, habitantes que migraram pra aquele planeta. No caso esse habitante é um A-City. Um A-City que tá naquele planeta buscando novos desafios. Só que é um cara idoso, bem velho e tal. Ele acabou tretando com esse velho e descobrindo por que ele tava ali. E desenvolvendo as habilidades do padawan desse mestre Jedi. E é um OVA bem mamão com açúcar, assim. Bem clichêzão. Bem sem graça. As batalhas não são muito grande coisa. É o mais fraco de todos, talvez, esse set. Eu acho que é um dos mais tontinhos, mais bestas. E é apenas a luta do padawan contra o velho Sith. O legal do velho Sith é que ele luta com dois sabres de luz. Isso é bacana. Dois sabres vermelhos. E tem ali a luta dele contra o mestre... O mestre do padawan, que eu não lembro o nome. Não sei o nome dele aqui. É interessante a metáfora de que quanto mais você envelhece, mais seu corpo biológico se degrada. E você perde o poder da força e se enfraquece. E essa é a metáfora do negócio. Mas é bem isso. É um OVA bem bobinho, bem sem graça. Não tem grandes destaques em nada. Esse segundo OVA do Triger. Que parece que foi feito nas pressas e nas coxas. Acho que outro estúdio meio que dropou o projeto. E o Triger pegou mais um por tabela, eu acho. O oitavo OVA é feito pelo Gano Studios. O Gano Studios fez um OVA, conta a história de... Essa aqui é mais ou menos também, de uma habitante escrava que cai num planeta e liberta nesse planeta e vira filha adotiva de uma família. Essa família é uma família de acusa ou algo próximo a isso. É uma família não de crime organizado, mas de pessoas com influência num submundo ou num mundo ali, num céu certo. E dentre essas famílias tem uma irmã, que é uma irmã que adota ela junto com o pai novo dela. Essa irmã, ela começa a se fazer trato com o Império e a vender o planeta dela e vender a tradição familiar, vender as crenças dela pro Império. E ela entra em conflito direto com o pai dela e com a irmã adotiva dela, que tentam proteger as tradições e proteger o modo de vida e o modo de... Enfim, as coisas que estavam acontecendo ali. É bonito o traço desse anime, eu acho muito bacana. Tem furry, porque no caso a filha adotiva é uma coelhiana, pode ser assim, tem umas orelhas gigantes. É bonito o traço. Esse aqui é um dos traços mais esteticamente bonitos e agradáveis, eu acho. É do Gano Studios, né? E o desenvolvimento é mais ou menos... Os conflitos e lutas são fracos. O plot é meio ruchado demais. Tem ali toda uma transição de herança, de ela herdar a coelhiana. Ou no caso a filha adotiva, herdar é o nome da família, que é um nome de guerreiro ou algo assim. É tipo herdar o sabre de luz da família, mais ou menos isso. É um sabre passado em gerações. Então ela é inspirada em Star Wars, mas não tem nada a ver com Star Wars. E tem só alguns elementos de Guerra nas Estrelas que são totalmente desvinculados à trama. Esse aqui é um dos motivos, do porquê de eu achar esse Visions um pouco desvinculado demais e desconhecer a trama de Star Wars. Então a própria personagem, que é a antagonista, que é a filha do cara dessa tribo que traiu o pai e tal, ela tem um design bonito, mas ela é muito superficial e é muito ruchado. Então fica uma coisa bem meia-boca, assim. Não é ruim, mas é bem meia-boca, se houver, se dá no Gano Studios. Então, tanto esse, quanto o próprio do Astro Boy, quanto o próprio do Trager, que é o segundo do Trager, eles se inspiram no cenário. Tanto o primeiro do Trager se inspira no cenário, não conhece o cânone, pode ser assim, a fundo, mas faz uma reelaboração com uma atmosfera japonesa, que é mediana, é funcional, mas não consegue transmitir a qualidade de um bom OVA, um bom anime, um bom filme, como normalmente acontece no Japão, com a linguagem própria deles. Então eles não conseguem se desvincular do cenário e não conseguem, ao mesmo tempo que se desvincular da franquia, no caso da inspiração, e fazer uma coisa, por si só, consistente. Então falta consistência nos OVAs. Tirando o primeiro, que eu acho bem consistente, o primeiro eu acho muito consistente, e a liberdade de apreensão, de apenas inspiração de alguns deles, como o do Astro Boy, que é um conceito interessante de fazer um Jedi que seja um Jedi Android, então isso é um respeito, bacana. Alguns são só shows de luzes, como o caso do terceiro OVA, que é do Trager, é um show de luzes bem feito, mas também muito raso, com algum conceito interessante ali de fazer Clone City, ok. O da Banda, do Padawan, não vai muito, mas é tudo bem. O segundo do Trager, que é apenas o Mestre Jedi e o Padawan indo para um planeta, onde um Sith velho está ali, buscando desafios antes de morrer, é a minha boca, entendeu? O da trilha sonora, que é o quarto, que é uma trilha sonora muito bonita, é uma resolução meio capenga, então não é muito bom. E o cinco, qual é? O cinco, esqueci qual é, deixa eu ver qual o cinco. O cinco é o... O da... do Ferreiro Jedi, o Ferreiro de Sabres de Luz, que é interessante em si mesmo pela metáfora, e ter o conselho de reconstrução do... na Senado, da Cúpula dos Jedis, é legalzinho, mas também é meio... mais ou menos, então... foge um pouco do... do que poderia ser, entendeu? Fica muito superficial. E o último, que eu não falei ainda, que é do estúdio Science Saro também. Dois do Science Saro? Pera aí. Não, o Science Saro tem um, dois, três, quatro, seis, sete. Tem dois do Science Saro também. Deixa eu ver qual que é o outro do Science Saro. Tem dois do Science Saro... e dois do Trigger. O Science Saro fez o do... o menino Android, do roubo do Android que é virar Jedi. E o Science Saro fez o nono também. Então, confundi aqui, são... não são oito estúdios, são sete estúdios. Dois do Science Saro e dois do Trigger. E esse último aqui, ele conta a história de uma... de um Jedi que está em crise, crise potencial. esse Jedi é um mestre. Ele está em crise potencial, ele está ajudando uma vila a se libertar. Deixa eu ver do que eles querem se libertar. Eles estão se guiando pelo deserto com a ajuda de um povoado ali, de pessoas especialistas. Estão querendo libertar esse planeta do domínio do Império. Se eu não me engano, é libertar ou fazer alguma coisa assim. Eu não lembro. Esse aqui é bem mediano também. O interessante disso aqui é a queda do Jedi, porque esse mestre Jedi vai entrando em corrupção, ele vai indo para o lado negro, ele vai indo para o lado sombrio, na verdade, o lado sombrio é melhor que o negro. E tem todo um esquema ali do... do como... acho que é bem mal feito. Esse negócio aqui, ele tem 13 minutos, o Science Saro, esse último aqui, o nono, o Science Saro, e ele é bem bagunçado, o enredo dele. É um dos enredos mais estranhos que tem. Então, você não sabe ao certo qual a motivação da protagonista, por que que o Jedi está entrando em decadência. Tem ali um... parece do nada um Sith ali que vai converter ele, vai enganar ele, e vira bem... uma coisa bem de lutinha, bem superficial, e ao mesmo tempo uma derrota, porque ele tem um final ruim, tem um bad ending. Esse bad ending é interessante porque é um bad ending. E... eles acabam não conseguindo libertar do Império essa vilareja aí, a missão fracassa. A missão fracassa, miseravelmente. Isso é interessante. O Jedi cair para a Sith é interessante. Só que é meio... a linguagem, o transcorrer da narrativa é um tanto embaralhada, é um tanto estranho. Eu não achei muito bom. Então é isso. São os nove OVAs. Perdão por não mostrar as imagens e ficar falando aqui enquanto vocês não veem nada e eu só estou falando. Agora eu vou mostrar um pouco das imagens no Google, propriamente dito. Opa. Na hora de trabalho. Google, propriamente dito. Então, tem várias estéticas aqui. Por exemplo, esse aqui é o do... do Jedi que vai enfrentar o cara das duas espadas, que é o Sith das duas espadas. Que é o velhão que está ali só angariando. E que é um fraquinho, na verdade. Ele tem o padrão dele, mas o velhão está ali só angariando um hobby novo porque está na beira da morte. Esse aqui é o primeiro. Tem um samurai ronin que é muito legal. Esse aqui é o da Trigger. Tem um dos clones, né? Os Sith clones. Também é do samurai do primeiro filme. Aqui é o da Coelhiana. Junto aqui do lado está o da... do sabre de luz transparente do mestre dos sabres de luzes. E aqui de cima o Sith, como vocês tenham visto lá. Que é o Sith dos dois sabres de luzes lá que tem aqui em cima. Tem aqui... Essa aqui é da Boa Travessão na Hora que tem a Padawan e o monge mercenário no país ambientalista. Que é naquele país lá, aquele planeta que está sendo destruído pelo império. O ambiente dele. e tem o casamento arranjado aqui nesse aqui também. Nesse aqui no caso. Esse aqui é o do robôzinho como eu falei que parece do Costor Boy. Aqui viram um Padawan robô Android. Isso é interessante. Aqui é o da banda com coisa lá... Esqueceu o nome desse personagem aqui. Mas enfim. É o da banda do Padawan. Tentando resgatar um membro da banda. Esse aqui também é o mesmo. Do mesmo. Coelhiana aqui. Então vocês podem ver as imagens. É zoeira. Esse aqui é o último. O samurai que recai em City. Que é o da Sainsaru lá. Está falando que ele vai ajudar a menina lá mas acaba decaindo na sua vida. Então tem vários aqui imagens para vocês conferirem. Os traços como vocês podem ver é bem característico. Aqui esse personagem aqui que é esse vermelho aqui do canto é bem legal. O design dele ele é o da banda de músicos. Eu gostei bastante desse alienígena. Como eles fizeram o design dele eu achei legal pra caramba. Bem criativo. Bem criativo mesmo. E é mais ou menos isso. Então essa aqui é do OVA do Traeger também. É a City ruim né? Contra o irmão gêmeo dela. City do mal né? No caso. Então é isso pessoas. É mais ou menos essa ideia. Esse aqui é o Star Wars Visions. Acabou ficando mais positivo ao rever e reanalisar as coisas né? Eu falei mal no início eu falei meio que bem depois então perdão por isso ficou um tanto inconsistente esse vídeo aqui. Mas é mediano assim. É interessante a perspectiva mas como eu falei e como é uma crítica que se mantém é com uma perspectiva estritamente japonesa e muito pouco versátil entender a linguagem da franquia. e é muito experimental ou seja isso é bom mas é um experimental com pouco tempo e pouco orçamento normalmente. E pouca capacidade de desenvolvimento de plot de desenvolvimento de roteiro porque deixa a maioria dos OVA um tanto bambas. Eles bambeiam bastante. Então é mais ou menos isso entre os nove como um todo né? E os sete estúdios né? Porque são dois do Traeger e dois do Science e Saro. E os outros demais como eu falei dos demais estúdios que tem aqui da Production IG do Kimera Citrus do Kamikaze Go Douga do Traeger como eu já falei do Estúdio Colorido do Geno Studios e do Science e Saro que são esses aqui. Com média de 15 minutos por cada um dos OVA. Se é que tem então os personagens protagonistas e na verdade são todos protagonistas e suporte ao mesmo tempo porque cada um protagoniza um né? Taijin é... não tem todos aqui né? é por ordem não não é por ordem não tá por... vocês não vejam vejam e vocês veem qual é porque tem o Ronin do primeiro OVA aí do segundo é o cantor que não tá aqui o Dan e o Tajin são do mesmo OVA que é o Padawan e o Mestre a Cara é a do do cara que faz o sabre de luz a Kare é... é Kare o nome dele é um moleque que luta contra a irmã no OVA da Traeger e do Cities no caso Boba Fett aparece um pouquinho só bem pequenininho ali a F é a do planeta ambientalista a Lupe é a Coelhanna do OVA da menina traidora que trai o pai o An não tem nem imagem o Bandit Leader também não tem imagem então tem algumas imagens aqui de alguns personagens também numa anime list mas é isso pessoas perdão ficou mais longo do que devia já meia hora mas são nove OVA então tá valendo vai espero que quem não viu veja vale a pena pra quem gosta de Star Wars é uma boa um respiro uma boa sincronia sincronia não uma tentativa de abordagem porque não sincroniza direito mas é uma tentativa de abordagem de uma perspectiva japonesa sobre a franquia de Star Wars é válido tem coisas positivas tem bastante coisa negativa é mais pra entreter mesmo e o melhor ainda acho que é o primeiro mas todos eles são medianos assim em vários sentidos se você quiser mas é isso aí não ficou muito perfeito isso aqui não eu podia falar mais algumas coisas mais detalhadas mas vai ficar por aqui mesmo vejam mesmo se vocês gostam de Star Wars e gostam que nem eu gosto de Star Wars e gostam de animação e de anime vejam mesmo e é isso aí pessoas vale a pena até mais aí falou-se e aí e aí